Museu não como besteiras, somente arroz, feijão, carne, legumes. Cheguei a fazer academia para perder peso. Então tá errado, primeira coisa, né? Porque quando você faz academia, você desenvolve massa muscular e o que acaba acontecendo é... Você ganha peso. Ao invés de perder peso, ganhei coisa de 10 quilos em média. Eu aumentei, mas as medidas não diminuíram. Então, o que você tá precisando, na verdade, é orientação. Primeira coisa, você precisa de orientação pra você saber o que você pode esperar de cada coisa que você vai fazer. Senão você não tem direção e você não sabe interpretar aquilo que tá acontecendo. Tem uma frase que é atribuída a Claude Bernard, um médico, que falava assim, quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Você tá procurando perder peso, mas quem falou que perder peso é o que você precisa? Você não precisa fazer um processo de recomposição corporal? Então procura isso na internet. Recomposição corporal, tá? Vai estudar recomposição corporal que você vai achar exatamente o que você quer. Você quer perder gordura e melhorar a sua forma física, o que envolve ganho de massa muscular. Então pode ser que nesse primeiro momento você tenha desenvolvido massa muscular porque você estava sarcopênico ou sarcopênica. Você deve ter devolvido esses 10 quilos pra você. E não deu tempo de você ajustar as suas medidas porque não precisa comer porcaria pra engordar. Só precisa comer errado, né? Uma das coisas que a gente sabe que tá na literatura científica é somente 30% das pessoas com obesidade. Então não tô falando de sobrepeso, tô falando obesidade. E aí você pode estar comendo a coisa certa do jeito errado. Que nem usar uma régua pra bater um prego. Ou então um prato pra pentear o cabelo. A gente faz essas coisas. E dessa forma você precisa aprender como é certo, né? Ou você foi tentar fazer as coisas na raça, né? Tudo bem, fazer na raça tem seu mérito. Eu consegui ir sozinho fazer tal coisa, mas não é muito melhor você conseguir do que você ter a satisfação de falar que fez sozinho? Eu prefiro conseguir do que fazer sozinho. Ah, mas custa caro. Porra, na boa. Quanto custa você sair e comer fora em um mês? Põe na conta, aprende a comer. A gente gasta tanta coisa com... A gente faz escolhas financeiras que são curiosas. Eu faço escolhas financeiras. Vocês acham que eu saio comprando ou pagando tudo que aparece pela minha frente. Ainda que isso não seja um problema, cara, a escolha financeira não quer dizer da sua possibilidade financeira. Ela quer dizer da sua inteligência, né? Isso é uma coisa fundamental. E o que é mais inteligente é você investir em algo que você faz todo dia, de 3 a 6 vezes ao dia. Eu não vejo. Pra mim, aprender a comer é a coisa mais inteligente que você pode pensar. Porque isso vai acontecer sua vida inteira. Você vai comer todo dia, 4, 5 vezes por dia, no ideal, o resto da sua vida. Vamos passar num nutricionista, tirar esse escorpião do bolso, parar de falar que é caro. Passar num cara bom, ele vai cuidar de você, vai te entregar um plano alimentar. Plano alimentar, tá? E diante desse plano alimentar, com o tempo, você vai aprendendo a comer. Porque essa é a ideia do nutricionista, né? Não é ensinar você a comer pra você ser nutricionista. É ensinar você a comer pra você saber cuidar de você, né? Então, a gente tem que começar cuidando de nós mesmos. E é isso. O que você vai fazer, ô cara de doce? Como é que chama? Estúdio de Colorir. Olha o cara de doce. Nossa senhora. E é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma